Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo para o canal. Nossa cara, virei blogueirinha, né? Beleza, vamos começar de novo. Cláudio mostra na área diretamente São José dos Campos, São Paulo e aqui, olha o que temos no elevador, um Renault Clio 1.6 16 válvulas, motor K4M, um foguetinho de carro, esse carro com umas maldades fica incrível. A gente vai fazer uma mega manutenção nele aqui, preventivo, o proprietário acabou de comprar o carro, veio lá de Guararema, cidadezinha dos amigos meus, cidade do amigo meu que fez aquele trike que a gente andou ainda no canal, né? A gente vai fazer óleo, filtros aqui e uma série de trabalhos incríveis no carro, vocês vão acompanhar durante aí o nosso vídeo de hoje, né? O que ele já comprou? Um Motul 400 Turbolight 10W40. E aí, será que ele cuida bem do carro? Com certeza, né? Tá botando um dos melhores óleos que a gente tem hoje aí no mercado brasileiro, né? Então, vamos lá? Vamos dar uma olhadinha aqui geral, tem um vazamentinha, vamos fazer correias, óleo, filtro, filtro de ar condicionado, arrefecimento e talvez uma embreagem. Isso aqui a gente ainda tá conversando, a gente vai ver se vai aprovar fazer a embreagem que tá bem pesadinha. Bom, carro 1.616, pouquíssimo peso de carroceria. Nossa, cara, esse carro é incrível. Foguetinho. Vamos lá, vamos começar a desmontar esse carro e fazer a manutenção. Vamos lá, turma, vamos ver como é que tá saindo esse óleo daqui, ó. Vamos lá, vamos desrosquear, vamos desrosquear aqui. Nossa, tá difícil tirar aqui. Pesada a rosca. Eita, nojo. Aí, óleo preto. Atença no óleo preto que tá saindo aqui. Nossa, óleo queimado pra caramba. Show. É isso aí, só queria mostrar pra vocês a cor do óleo que saiu, né? Olha ali, olha só. Olha lá, olha lá, olha só. Vamos lá, turma, enquanto a mulherada segue nas fofocas ali na cozinha que a gente tá escutando aí. Tá chegando peças aqui pro nosso Clio. Correia, filtros, fluido de freio, radiador, óleo da direção hidráulica, filtro de combustível, filtro de óleo, o óleo que a gente trouxe, coxins, batentes, corpos, retentores e tampões aqui, né? Agora a gente vai começar a desmontar tudo. Vamos começar pelo mais fácil, né, cara? Eu sempre sou adepto de começar pelo mais fácil. Vamos trocar todos os periféricos e depois a gente troca a correia, que na minha opinião é o serviço mais complicado que tem aqui, porque espaço realmente aqui não existe, né? Então, belezinha? Começar a desmontar os filtros, desmontar os amortecedores, trocar tudo e a hora que essa parte mais fácil estiver pronta, a gente parte pra correia e faz um vídeo bem técnico nessa parte. Até então, vamos se divertir e trabalhar, porque trabalhar é bom demais. Bora lá, turma, amortecedores removidos aqui, né? E a gente anota o que? Olha os coxins aqui, ó. Esse aqui, solto. E esse aqui, travadão, ó. É isso aí, a gente vai trocar os coxins. Vamos botar um kit completo aqui, coxinho batente coifa, tá aqui, ó. E vamos deixar essa parte aqui zerada. Vamos montar os amortecedores e partimos pros filtros. Higienizações, depois correia, óleo e arrefecimento. É a nossa última tarefa aqui. O arrefecimento sempre toma mais tempo. Vamos usar as ferramentas Raven aqui, colher molas, soltar o parafuso, recolocar tudo e vai ficar zerado. Quando tiver tudo montado aqui, eu já mostro. Uma coisa que eu sempre faço aqui, ó. Esse aqui é o rolamento que vai no coxinho novo, né? Ele tem uma graxa aqui dentro e com o tempo ele pode criar folgas e arrebentar. E pode achar que é besteira, mas eu gosto de botar um condicionador de metais ali dentro. Pelo menos um pinguinho só. Ó, só um pinguinho aqui. E a gente vai trabalhando aqui, ó. Espalhando bem esse condicionador. Pra tentar aumentar a vida útil do rolamento. É besteirinha? Pode ser besteira. Mas eu gosto demais de tratar as peças dos meus clientes assim. Agora eu vou colocar um pouquinho mais de graxa aqui dentro. Que é pra ele poder trabalhar cada vez mais livre e bem lubrificado. Pra que ele não tenha que trocar esse componente logo em seguida. Seguindo as manutenções aqui no nosso Clio. Amorcedores já estão no lugar. Já tô removendo aqui baterias. Porque eu vou remover esse compartimento inteiro aqui, ó. Deixa eu puxar a luz aqui pra esse lado, ó. É meio escuro aqui. Ainda mais hoje aqui em São José dos Campos que tá chovendo. Olha só, cara. Não quer parar em lugar nenhum. Pronto. Acho que aqui vai dar. Pronto. Eu vou remover esse compartimento aqui. Vou afastar tudo isso pra gente chegar aqui no reservatório do fluido de freio. E no reservatório de gestão hidráulica. A gente vai lavar esses dois reservatórios. Vamos tirar o reservatório também do arrefecimento pra lavar ele. Antes de começar o enxague. E, já que tiramos a bateria, nada mais certo que a gente fazer o nosso teste de CCA dela, ó. O CCA dela tá aqui em cima, ó. 460. Vocês podem ver aí. Então vamos lá. Vamos baixar aqui. Teste de bateria. Automóveis. 12 volts. Bateria normal. CCA de... Vamos subir aqui. 460 DMC. Pronto. Ok. Bateria boa. Está com 121% de capacidade de CCA. Então, nosso cliente pode ficar tranquilo que de bateria ele não vai sofrer tão cedo. Clio já todo desmontado aqui. Já removemos toda essa parte aqui. Toda a bateria, módulo. Os reservatórios que vão ser lavados. Coletor de admissão. Corpo de borboleta. Foi tudo removido aqui. Bicos já foram removidos. Agora a gente vai desmontar a parte de correio dentado. Porque isso aqui tudo a gente vai limpar isso aqui, ó. Tá muito feio. Olha lá dentro. Olha lá dentro da admissão. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Mas tá feio lá dentro também. Acho que até vou tirar essa admissão pra limpar. Vamos ver. Tá? Aqui em cima, ó. Nós temos as bobinas. Não são bobinas muito bonitas. Mas ainda são funcionais. São duas novas pela aparência aqui, né. Essa que é bem nova. Essa que deveria ser. E duas mais velhas aqui. Ainda estão funcionando bem. Reservatório do fluido de freio. Olha que nojeira que tá. Reservatório da direção hidráulica. Horrível. Reservatório do arrefecimento. Eu só não vou trocar ele. Porque a integridade estrutural dele tá bonita. Eu vou limpar esse reservatório. Ele ainda é original. Tá? Mas se fosse já um paralelo, com certeza iria um novo. Corpo. Aqui com a luz aqui fica meio estranho. Mas ele tá com a borda encrostada. A gente vai limpar e depois resetar ele. Bicos ainda vão pra máquina. Mas olha as surpresas aí, ó. Olha as velas como é que estão, ó. Vamos ver se a gente consegue focar nelas aqui. A vela totalmente desgastada. Não estava no orçamento. Vamos ter que passar pro cliente aí também. E agora, antes de passar a vela pro cliente, a gente vai desmontar a corredentada e ver a situação de bomba d'água, né. Já que esse carro tá dando surpresa pra caramba. Vamos desmontar aqui e ver a bomba d'água. Pra gente não ficar ela ligando toda hora. Ó, fulano. Deu uma peça. Ó, fulano. Outra coisa. Ó, fulano. Beleza. Amortecedores. A gente já montou, ó. O coxinho agora tá bem bonito. Tá bacana. Vamos ver aqui. Olha lá. Acho que dá pra ver lá. Ó, os batentes, coisas, todos novos. Aqui essa parte de suspensão já foi feita. Agora vamos dar aquele geral de motor e depois que tiver tudo pronto, a gente faz todo o enxágue do arrefecimento, né. Porque quando está fora, a gente só limpa o reservatório. O reservatório é aquela velha receita, né. Gasolina, sal grosso, chacoalha e até não poder mais. Quando o braço dizer assim, ah, deu, cansei, aí você para. Brincadeira, gente. Depois a gente mostra como é que fica aí o resultado. Vamos limpar tudo isso aqui. Lavar. Lavar esses coletores também, que estão tenebrosos. Olha lá. Tá muito feio. E depois a gente volta aí pra mostrar pra vocês como é que ficou. Beleza? Olha aí. Bastante peça. E aqui tem um corolinho, ó. O corolinho já esteve aí no canal. E agora ele retornou pra trocar a junta da tampa de válvula, né. Fez um serviço em outra oficina aí. E quebraram a tampa. Ele foi lá trocar a tampa, mas usaram a mesma junta velha. Agora tá correndo óleo por tudo. Vocês podem ver o brilho do óleo lá no meio, ó. Olha lá. Olha o tanto de óleo que tem aí por cima, ó. Olha lá dentro, ó. Óleo empossado lá por tudo, ó. Mais óleo empossado lá dentro, ó. É, turma. Por que que não faz as coisas certas da primeira vez, né? Aí não ficam se incomodando. Aí a gente vai dar um talento aqui. Vamos tirar esse óleo. Vamos ter que tirar todos os bicos. Vela, bobina, corpo, lute a tampa. A gente vai lavar de novo. Botar uma junta original. O siliconezinho aqui nas emendas de tampa de corrente. E vai ficar certinho com o torque correto. Aproveitar que o bico vai tá fora e a gente dá uma conferida na equalização deles, né? É demais. É isso aí. E no mais, tô vendo aqui, não tá faltando nenhum parafuso. Ah não, tá sim aqui, ó. Tá quebrado aqui. Beleza, show de bola. É isso aí. Não sei se eu vou fazer esses dois carros num vídeo só. Se eu vou fazer um vídeo pra cada um. Acho que eu vou incluir os dois num vídeo só. É isso aí. Vamos lá. Já aqui desmontando a parte da correia do nosso Clio, né? Aqui, deixa eu pegar a nossa lanterna. Bem lá embaixo, ó. Não sei se vocês vão ver. Mas bem aqui assim, ó. Bem no meu dedo aqui, ó. Tem uma ferramenta rosqueada aqui. Tem um pino que pega o PMS do virabrequim. Deixa eu botar a lanterna aqui. E aqui em cima, ó. Nós temos a nossa ferramenta aqui do comando, ó. Aqui, ó. Aqui desse lado tá encaixadinha. E desse lado, ó. Não entra. E aqui o pininho tá bem certo lá no parafusinho, ó. Que esse furinho tem que dar certo naquele furinho ali, tá? Então, olha aí. O carro está levemente fora de sincronismo. Dá mais ou menos um dente fora. Então a gente vai acertar o sincronismo. Já vai desmontar a correia aqui. Analisar a bomba d'água. E remontar com a correia nova. E pinga limpando tudo e montando tudo. Agora sim. Agora começa o trabalho de... Aquele trabalho meticuloso. Aquele trabalho gostoso de fazer. Que é limpar tudo. E remontar com o maior capricho possível. Então, pessoal. Surpresas. Nosso Clio aqui, né? A ferramenta já está posicionada aqui. Mas o carro tá totalmente fora de sincronismo agora. Porque as criaturas quando montaram aqui. Em vez de usar a ferramenta e posicionar as polias da maneira correta. Para que o próximo reparador venha e faça o trabalho bacana. Não. Apertaram de qualquer jeito. E ainda apertaram demais aqui, ó. Tanto que tá difícil de tirar. Tá muito difícil de tirar. Tive que tirar totalmente sincronismo. Para poder botar as ferramentas de travapolir. Para a gente poder, então, soltar. Aqui atrás vocês podem ver. Aqui é um comando para um lado. Tá um comando para o outro. Isso aqui tá totalmente parçado. O virabrequinho. Tive que deixar os pistões a meio curso. Para poder não ter risco de pegar válvulas. E agora sim. Agora eu vou tentar com muita calma e paciência. soltar esses parafusos sem quebrar nada aqui. Porque se me quebram a ponta do comando. Aí, meu amigo. Aí estamos lascados. Aí. O prejuízo aqui é gigante. Mas. Porque alguém não fez o serviço como deveria ter sido feito, né. Deixa o rolamento aqui. Isso é uma coisa que me deixa muito, muito indignado. Você, reparador, vai fazer o trabalho? Faça bem feito. Porque o próximo que passar aqui pode ser você mesmo. Aí você vai se ferrar. Porque você não fez seu trabalho direito. Ou vai ferrar um colega de trabalho que nem o meu caso aqui. Minha indignação posta aqui. Vamos resolver essa caca que foi feita. Bem, amigos. Já viram falar em tragédia anunciada? Pois bem. É o que aconteceu aqui com o nosso Clio, né. Já tô removendo aqui a tampa dos comandos. Vamos ter que retirar o comando de escape aqui. Por quê? Os comandos tiveram um excesso de aperto muito grande aqui nas polias. Tanto que vocês viram aí eu quebrei a ferramenta da Raven, a 151002, né. Pra poder soltar essa polia aqui. Soltou, beleza. Ali, mais ou menos. Mas depois eu fui ver, a polia já deu uma trincada, né. Aí, a daqui, a ferramenta Raven, ela arrebentou em caco. Não deu. Daí, fui lá no meu amigo Daniel. Ele me emprestou essa outra ferramenta. Cadê a outra ferramenta? Cadê a outra ferramenta? Oxi. Ó, ali. Aqui, aqui, ó. Me emprestou esta ferramenta aqui, ó. Que é uma ferramenta de travar polias. Pra gente botar ali e fazer a força necessária pra soltar. Aí, nessa aí, olha o que aconteceu com a polia. Arrebentou a polia. Arrebentou o pedaço, tudo quanto é lado. E a porca não frouxou. Gente, excesso de aperto e trava química. Isso aí é um mal, tá. Trava química é necessário em alguns lugares que o manual manda. E essas polias aqui, elas são cônicas. O torque recomendado pelo fabricante, numa polia que é cônica, ela vai travar o suficiente. Você não precisa arrochar o aperto aqui. Não precisa apertar até sem água. Porque o próximo mecânico passar por aqui, vai sofrer com isso aqui. Então, hoje eu quebrei uma ferramenta. Acabei quebrando uma polia aqui, fazendo uma força descomunal. Porque alguém errou no processo de montagem que, além dele estar fora de ponto, que nem vocês viram aí no vídeo, apertaram tanto, usaram trava química em excesso e agora não solta. Então, agora eu vou ter que remover essa tampa de válvula aqui, remover o comando, botar na bancada e dar um jeito de soltar isso aqui pra salvar o comando. Porque se não soltar, não olhar, cara, vou ter que ir atrás de outro comando. E aí, quem que paga essa conta? Fala, turma, aqui é a Bicos do Corolla. A gente tá dando um talento, porque tava desequalizado ali. Então, Clio, a gente tá esperando peças, ó. Tá tudo virado na zona. Olha como é que ficou a polia, ó. A polia se arrebentou usando a outra ferramenta. De tão apertado que estava. Peças aqui em cima. Uma polia salvou, tá? Deu tudo certo. Eu achei que tinha quebrado, mas não quebrou. Ela tá íntegra. Então, tudo certo aqui. Os comandos aqui estão alinhados. Não tem problema aqui. A gente vai ter que encaixar só uma polia e uma porca. Tive que serrar a porca aqui, né? Serviços mal feitos refletem no próximo mecânico, né? Vamos ligar aqui a luz aqui. Tá aqui, ó. Corolla. Já tô com tampa de válvula fora. Já limpei o excesso de óleo que nós tínhamos aqui. Tá tudo limpo. Tampa de válvula bem limpa. A gente vai começar a instalação da junta nova, tá? Vamos trocar o vedante dos parafusos em cima também. E vai parar de vazar óleo. Depois a gente vai levar a porta. Faz um enxague aqui do arrefecimento. Bota aditivo novo. E esse aqui já vai embora hoje. Mais o Clio. Que era um serviço que tinha que ser rápido. Não vai ser tão rápido assim. Porque deu todos esses B.O.s aí, né? Mas fazer o que? A gente ergue a cabeça. Toca o baile. A gente vai resolver e vai ficar bem bom. Mas fica um alerta aí para os profissionais, né? Respeitem o torque. Não coloquem trava química onde não deve ser colocado. Porque talvez o próximo profissional vai se dar mal, né? Na situação. Ou vocês mesmo, no plano de atenção futura, vão se dar mal na situação aí. Então, turma, faça a coisa certa que é mais fácil trabalhar. Aí, turma, a corolinha é pronta. Vai entrar o aditivo, né? Vamos colocar o aditivo nele já. Já fiz todo o enxague do arrefecimento. Agora sim, vai entrar aí os dois litrinhos de paraflu. Opa, cuspiu lá embaixo. Cuspiu. Deixa eu abrir aqui embaixo a sangria do radiador. Peraí. É uma sangria que vai aqui embaixo. Está meio escuro mesmo. Pronto. Tirei um pouquinho dele ali. E aí, você vai colocar o restante do aditivo aqui. Que vai entrar dois litros desse aqui. A gente faz funcionar. E depois testa aí, com nossa ferramenta de testar aditivo, como é que ficou a proporção aí. Vou terminar aqui. Está carregando a nossa luz que vai aqui, porque está muito escura a filmagem. Aí já vou mostrar para vocês como é que foi o detalhe dos bicos, tudo. Bicos estavam desequalizados. Eu não vou mostrar nesse vídeo, porque vocês estão cansados de ver o bico de coral desequalizado. Mas mostrei no WhatsApp para o meu cliente. Ele deve estar vendo esse vídeo aí agora e já sabe como é que ficou. Porque ele recebeu no WhatsApp, né? Que assim o cliente entrou, além do vídeo padrão aqui para o YouTube. Aí a gente manda um videozinho no WhatsApp aí para ficar bacana para ele, tá? É isso aí tudo. Deixa eu terminar o sistema aqui. Depois eu mostro para vocês como é que ficou nos detalhes. Corolla já funcionando. Um termodensímetro aqui para a gente fazer o nosso teste do etileno glicol aqui no radiador. E aqui, vou pegar a luz aqui em cima. Não temos mais vazamentos. Olha ali, não tem mais poça de óleo. Aqui nesse canto a gente tinha óleo concentrado, já não tem mais. Está tudo certo. E aqui temos bastante aditivo já no reservatório, né? Aqui eu sempre deixo muito bem concentrado para ele suprindo o aditivo se precisar. Vamos lá? Vamos pegar o termodensímetro aqui. Perfeito. Deixa eu dar uma limpada nele aqui. Pronto. Deixa eu pegar aqui. Enchemos aqui com aditivo. Vamos largar um pouquinho aqui de aditivo. Perfeito. O que é isso que o resto dele é? A gente fecha a tampa. Fechou. E vamos ver. Vou mostrar aqui para vocês primeiro. Deixa eu ver aqui. Opa! Está bem concentrado mesmo. Passou do 30 ali. Passou bonito do 30. Show de bola. Deixa eu olhar aqui para mim. Deixa eu olhar aqui. Terra à vista. Terra à vista. É, passou do 30 ali. Beleza. Passando do 30, nós temos aqui a tabela. Mais de 30 tem mais de 50% de etileno glicol. Show de bola. Então, o sistema está totalmente muito bem protegido aqui, turma. Agora a gente vai guardar a ferramenta, né? Botar a capa aqui em cima. Fechar tudo. O proprietário já pode vir buscar o carro dele. Já está pronto. E é isso aí. E é isso aí, turma. O corolão aqui já está pronto. Vocês viram aí. O Clio deu ruim nas polias. Quebrou ali por um excesso de torque. Trava, química e toda aquela parte horrível que tem. Aqui, próximos dias deve estar chegando. A gente vai comprar a polia aqui original lá na Renotec. Infelizmente, isso é uma coisa que acontece. Não deveria, mas acontece. Então, vai vir um segundo vídeo desse Clio aqui. A gente terminando a manutenção dele e deixando ele bacana. Corola, vamos entregar hoje ainda para o cliente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Na descrição do vídeo tem nossas redes sociais, e-mail para contato e endereço da oficina. Também tem um link lá do Mercado Livre. Se você quiser ajudar a Clio Motos e comprar lá o seu Nando e Concedor de Metais pelo Mercado Livre, está lá o link. Lembre, usa quem quer, usa quem acredita, usa quem gosta. Se você não acredita, respeite a sua opinião. Eu acredito, eu uso. E quem quiser usar, o link está ali para comprar e aplicar no seu carro, tá? Então, já demos todas as notificações, fizemos o merchandising aí. Se inscrevam no canal, tiram seus comentários, deixem o like, compartilhem suas redes sociais. Até o próximo vídeo. Fui!